e o povo tá achando estranho pelo pelo motivo de quase todos os cria ter saído no servidor ao mesmo tempo ninguém quase saiu ao mesmo tempo Bela o problema é que a galera tá muito acostumada a querer gerar próximo principalmente do Coringa por isso acontecia até comigo o povo sempre prefere pesar para o lado do Coringa isso não é culpa dele tá e todo mundo prefere pesar pelo lado do Coringa do que fazer uma parada mais sincera tá ligado e esse foi uma dos maiores dos maiores tipo assim pontos vertentes tá ligado é difícil às vezes fazer um geras tentar fazer uma parada quando o cara prefere ir lá contar todo o rp babar o ovo do cara só porque a galera vai marcar no Twitter e vai elogiar o cara tipo isso é zoado tá ligado aí o maluco em vez de às vezes comprar uma história de fazer uma inimizade de cruzar uma história que traga uma briga e entretenimento o cara prefere ir lá e contar todo o bagulho entregar todo o rp para sair de bambambam e tem que ser elogiado por um Twitter mano e a galera acha normal isso tá ligado aí em vez de uma galera assim tomar um taxadão ser banida no servidor não mano galera acha normal manter a parada assim não é normal não é maneiro tá ligado eu particularmente não acho isso maneiro não acho uma parada legal não sei o que vocês acham mas eu Gabriel não acho e aí isso descabiliza a cidade tá ligado só numa parada tá ligada meio que o meu pai né mano mas vai só tua tua fac também eu sou eu represento os laranjas né no cpx não tem laranjas com membros tem eu gabi gabi laranja e gg acabou por enquanto se eu achar diga e repito novamente se eu achar que eu tenho um potencial para eu construir alguma linha ali algum rp aí eu monto e faço um rp para isso para galera que assiste meu live tá ligado se não não entendeu vai jogar tiltar e ficar desanimado de novo não vou jogar normal mano eu não vou tentar jogar normal mano como eu falei eu tô indo para uma cidade que não é minha zona de conforto então a chance de dar muito ruim é muito maior talvez do que bom mano tá ligado porque eu não sou um streamer tipo um cara aleatório que vem de um outro mundo e vou jogar rp e gg e cagou eu sou um cara que tem uma facção muito forte que os caras esperem que eu vou montar uma facção e que eles acham que eu vou pisar na cidade para ficar batendo em gente que eu nem conheço eu nunca vi na minha vida e nunca ganhou nada tá ligado então com todo respeito você acha que eu a galera acha que eu tô nesse viés mano e falar nossa eu tenho esmalhares pv players eu vou entrar aqui e vou chamar meu time para ficar dando tiro em gente que eu nunca vi na minha vida é não mano eu quero entrar para mim divertir pô tá maluco tô entrando para fazer disputa de Diego com ninguém não tá ligado eu quero fazer eu quero fazer de tudo que aconteça comigo um conteúdo pô e meu propósito no jogo não é entrar e matar ninguém nem mostrar que eu meu pau o pau é mais grosso do que o dos outros não mano